Letra do nome, sobrenome, apelido da pessoa que está sofrendo por você nesse momento Vou revelar porque que essa pessoa está sofrendo por você Eu sou o Cigano Igor, deixo sua gratidão, compartilho esse vídeo para que mais pessoas cheguem no canal, tá? Vou revelar as letras dessa pessoa que está sofrendo por você, ok? Opção 1, cristal rosa Opção 2, o cristal da cor verde Traz pra cá sua energia Pra você que escolheu o cristal da cor rosa Essa pessoa está sofrendo por você Muitos de vocês terminaram a relação com essa pessoa Ou brigaram, ou se afastaram Essa pessoa sofre por você porque tem sentimentos Letra F Letra M Letra V Letra G Letra R e a letra J Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa Cristal verde Letra do nome, sobrenome, apelido da pessoa que está sofrendo por você Se a pessoa sofre por você, fica te vigiando, quer te procurar, tá? Letra inicial Do nome, sobrenome, do apelido Letra I Letra P Letra L Letra X Temos aqui a letra H E temos aqui a letra B Do nome, sobrenome, do apelido Participe da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198 655-6776 Do nome, sobrenome, do apelido E aí E aí E aí E aí